A paz do Senhor irmãos, graças a Deus por esse primeiro domingo que temos, início deste novo ano, onde podemos fazer parte da Igreja do Senhor. É um grande privilégio esse que nós temos, sempre devemos valorizar de fazer parte desta Igreja que o Senhor tem levantado, da qual o Senhor tem realizado a sua grande obra nas nossas vidas e também pelo fato de podermos contribuir para que o Reino de Deus aqui na terra, através da sua Igreja, seja um farol para aqueles que estão perdidos, aqueles que estão sem Deus neste mundo. Nós vamos continuar falando sobre a oração, sobre a grande promessa que está registrada no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 14, que diz, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Essa é uma grande promessa para todos que estão com fé em Jesus e que podem ter essa oportunidade de poder clamar ao nome do Senhor Jesus. Estivemos meditando sobre esse tema a respeito da maravilhosa promessa, também sobre a necessidade desta promessa, de quanto é oportuno em momentos difíceis da nossa vida, nós termos essa certeza de que Deus nos ouve através de Cristo Jesus. O grande privilégio que temos de podermos conversar como conversamos com qualquer pessoa, hoje já tivemos a oportunidade de cumprimentar alguns irmãos e conversar com alguns irmãos e esse privilégio também é estendido ao nosso Deus maravilhoso, temos livre acesso, isso também na sequência a certeza que Deus nos ouve, não podemos ter nenhuma incredulidade, é isso que Jesus estava dizendo nesse versículo, a certeza absoluta que Deus nos ouve, e nessa manhã vamos ver a personalidade desta promessa. Então vamos usar o exemplo de Elias, e o apóstolo Tiago, ele fala sobre o exemplo de Elias, muito conhecido, um texto que fala da oração, capítulo 5 de Tiago. versículo 17, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. Então o que o apóstolo Tiago estava colocando aqui? Às vezes nós lemos algumas passagens bíblicas assim muito rapidamente, mas diante dessa essa personalidade, dessa grande promessa, o que Tiago está querendo mostrar para nós, que Elias era um homem igual a nós. Elias orou, e por três anos e meio, o céu ficou como que fechado para a chuva, não houve chuva, aí nós, na nossa mente, nós pensamos, bom, mas isso foi com Elias, eu não sou Elias, quem sou eu para fazer tal tipo de oração, é essa, esse pensamento, é que normalmente toma conta das nossas vidas. E o que a Bíblia quer nos ensinar, é que assim como Elias orou para não chover, e depois Elias orou para chover, assim também deve ser a nossa dimensão, para quando nós orarmos, nós termos o mesmo posicionamento de Elias, o que aconteceu com Elias, pode e deve acontecer conosco, depende muito de como nós nos posicionamos, quando nós dobramos nossos joelhos diante de Deus. Obviamente que nós podemos falar, Senhor, eu não sou como Elias, mas diante da Tua Palavra, eu me posiciono como Elias. O que acontece é que, muitas das vezes, nós não queremos nos expor, ficamos abedrontados, muitas das vezes, muitas das vezes, diante de pessoas, nós nos omitimos, e como Deus pode operar através de nós? Nós temos que entender que o mundo foi criado pela Palavra de Deus, e nós somos portadores da Palavra de Deus, quando estamos falando da Palavra de Deus, nós somos simplesmente instrumentos. E Jesus disse em Mateus 28, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, você não está fazendo tal coisa através do seu nome, mas você está fazendo através do nome precioso de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É isso que Jesus está falando aqui, nesse versículo 14. Elias era um homem, como diz Tiago, igual a nós, de carne e sangue, e às vezes nós pensamos que Elias era um homem diferente, era um homem privilegiado, mas assim como Deus respondeu a oração de Elias, a oração de Moisés, a oração de Paulo, ele não pode fazer a mesma coisa conosco, Deus pode fazer a mesma coisa conosco, é o que Jesus está falando, o mesmo farei convosco, se o pedirdes. E a questão é, queremos fazer grandes coisas para Deus, ou queremos apenas o trivial? Elias fez grandes coisas, foi uma pessoa extremamente usada por Deus. E nós? Você poderia dar um testemunho de alguma coisa que ocorreu na sua vida? Que você orou e realmente o sobrenatural de Deus aconteceu? Algo assim, que somente Deus poderia realizar? Você tem esse testemunho? Graças a Deus. Os irmãos estão levantando as mãos. Isso é importante, isso é um testemunho que deve firmar o nosso coração, isso não é coisa do acaso, não foi algo assim previsto. Eu nunca esperava que isso pudesse acontecer, mas Deus, eu orei e Deus foi fiel. Então, irmãos, nós temos que termos essas experiências como teve Elias. Se estamos aqui nessa manhã estudando a Palavra do Senhor, meditando na Palavra do Senhor, sobre este importante tema que é a oração, ora, vamos colocar em prática. Eu tive a oportunidade, um testemunho que eu dou, abrindo uma ilustração. Nas primeiras horas deste ano, passei com meu filho Natan, a passagem do ano, reunido com com ele e com os amigos deles, todos do mundo, o outro meu filho estava com a família, sua esposa, e passamos com a família, sua esposa, e passamos com o Natan. E esses amigos sabem que eu sou pastor. E depois daquele romper, aqueles fogos, tudo, não é? Um deles, que é um evangélico, só que um evangélico, vamos dizer assim, liberal, mas tem o temor de Deus, e tem grande influência no grupo. Ele pediu para mim fazer uma oração. É uma oportunidade muito grande que Deus nos concede. Se neste momento, nós não estivermos preparados, e eu me lembrei desse versículo, usei esse versículo para colocar na prática ali, naquele momento. Se nós não estivermos preparados, o que que acontece? Não acontece nada. Como é que Deus vai trabalhar nos corações daqueles que estão perdidos, se nós não formos os porta-vozes de Deus? É muito simples. Temos que abrir a nossa boca e confessar a nossa fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso é a nossa responsabilidade. Agora, as consequências não cabem a nós. As consequências vêm da parte de Deus ou a incredulidade da parte dos homens. Mas, a palavra não volta vazia. É isso que nós sabemos. Algum efeito ela vai fazer. Deus não diz que se ouve e responde aos grandes do reino dos céus, como Elias, como Daniel, como Eliseu, como Paulo, mas em sua grande promessa de oração, nos fala a nós, outros e o diz a todos os seus filhos que nele creem. Então, não é exclusivo. A Bíblia aqui, nem João 14, 14, não fala, não cita nome de nenhum desses personagens. Mas, é algo para todos nós podermos usar esse nome precioso de Jesus Cristo para interceder, para pedir em nome do Senhor por algum motivo. E quais são os motivos que nós poderíamos pedir, que deve sempre estar na nossa mente, no nosso cotidiano. Podemos pedir pela igreja. Fazemos parte da igreja. Nossa vida é um organismo, no sentido espiritual, com relação à igreja. Devemos nos preocupar com a igreja. Preocupar com, quando falamos igrejas, igreja, falamos no seu sentido, principalmente, de membros, de pessoas. Porque a palavra igreja, vem da palavra eclésia, que significa, os chamados de fora para dentro. Cada pessoa, na sua individualidade, na sua personalidade, é importante para Deus. Estamos todos, no mesmo grau de importância, em relação à nossa alma. Podemos ter responsabilidades diferentes, mas, devemos entender que essas responsabilidades são coletivas, são para estarem sempre algo que deve estar como uma situação de importância, de prioridade na nossa vida. Você tem orado pela igreja? É importante isso. Senhor, abençoa a tua igreja. Abençoa o teu povo. Senhor, abençoa as crianças, os adolescentes. Quantas influências as crianças, os adolescentes, os jovens, têm neste mundo. o que a tua igreja pode oferecer para essa faixa etária, o que cativa, o que atrai a disposição de um jovem de servir a Deus. Devemos nos preocupar, orar por isso. O que a tua igreja pode fazer pelas famílias? O que a tua igreja pode fazer para as famílias necessitadas? para as famílias que passam por conflitos de relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares, às vezes um filho que maltrata a sua mãe, uma filha que não respeita o seu pai, olha quantos motivos que nós temos para colocar diante de Deus, e se cremos que Deus ouve as nossas orações, os nossos pedidos, isso serão realizados. A igreja será fortalecida, os membros serão fortalecidos, orar para os pregadores, para os pastores, na entrega, na exposição da sua palavra, existe todo um contexto por detrás deste momento em que estamos aqui nos expondo diante dos irmãos, existe um planejamento espiritual, podemos assim dizer, esse trabalho não é feito no Vaptivupt, abre a Bíblia e simplesmente pega um texto, não, isso tudo tem que ter um preparo, e a oração é um dos ingredientes mais importantes que nós podemos ter que nós podemos ter fazer como Paulo pediu lá em Efésios capítulo 6, orar por mim para que ao entregar a palavra a unção esteja sobre mim a capacidade esteja sobre mim eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos é muito ilustrativo quando quando aqueles cento e vinte irmãos estavam orando todos estavam orando reunidos diariamente no tempo e veio sobre eles conforme a promessa o Espírito Santo todos eles foram cheios do Espírito Santo falavam em novas línguas e um deles foi usado para entregar a palavra do Senhor mas Pedro não estava sozinho Deus usou os cento e vinte da mesma maneira que usou a Pedro os cento e vinte estavam reunidos imagina se só tivesse Pedro a história poderia ser outra mas estavam os cento e vinte e Pedro foi usado por Deus assim a nossa responsabilidade o nosso privilégio a nossa deve ser até como o tema da desse estudo a personalidade personalidade significa o que identificação a personalidade da oração da igreja a igreja é conhecida como uma igreja que ora que busca a presença do Senhor isso pode se estender para muitas outras áreas que são importantes como por exemplo vivemos como eu acabei de dizer em convívio com pessoas que estão em trevas pessoas que estão com outra disposição espiritual e nós sabemos que é uma luta espiritual muito grande então se nós não orarmos Jesus mesmo falou para os seus discípulos por que que vocês não conseguiram expulsar determinados demônios e Jesus respondeu porque essa casta essa casta quer dizer no mundo espiritual existe uma casta especial que só sai com jejum e oração não é com uma oraçãozinha vamos assim dizer que não existe oraçãozinha ou é oração ou não é mas não é com qualquer oração mas é com jejum e oração então nós temos irmãos que aceitar essa promessa então o Senhor Jesus está dizendo essa personalidade ele estende sua promessa aos que servem ao Senhor e conhecem a necessidade do seu poder vivificador em tudo quanto digam ou façam ele estende sua promessa a quantos andam em trevas e não tem luz então Deus quer estender esta promessa para essas pessoas mas depende de nós estarmos exercitando também essa personalidade da oração essa identificação com a oração estende essa promessa aos ricos aos pobres aos sábios aos grandes aos pequenos aos ignorantes aos a todos sem distinção nenhuma Deus estende essa personalidade desta grande promessa deste condicional deste versículo 14 de João 14 se pedir se pedir é uma palavra condicional Deus nos dá esse livre arbítrio para que nós possamos exercitar ou não se pedir diz alguma coisa você tem pedido a certeza em meu nome vírgula eu o farei isso tem atingido o teu coração isso adentra ao teu coração como uma verdade como um desejo como um hábito que nós podemos ter na nossa vida espiritual de orarmos a Deus temos as orações que são particulares individuais que podemos fazer nas nossas casas e as orações públicas que são os momentos que a igreja oferece para que nós possamos nos reunir uns com os outros e estarmos orando eu me lembro já disse para os irmãos mas eu me lembro de uma época na minha infância em que uma característica uma personalidade da igreja era ver os irmãos e as irmãs orando você chegava na igreja você via praticamente todas as pessoas de joelhos dobrados orando a Deus isso quase não se vê mais em nossos dias as pessoas tinham como que um compromisso de chegar antes do culto começar e dobrar os seus joelhos um hábito que as pessoas do passado tinham um costume muito salutar na vida cristã e quem sabe temos tentado em nossos dias reaver essa disposição imagina uma pessoa descrente chegando ao culto e ela vendo todas as pessoas de joelhos dobrados presença de Deus no meio do seu povo agora imagine uma pessoa descrente adentrando na igreja um grupinho ali conversando outro grupinho aqui conversando outro grupinho aqui conversando como se fosse iniciar alguma coisa assim programada pelo homem sete horas nós começamos o nosso culto e depois nós queremos que Deus opere então cada um de nós temos que estarmos conscientes da nossa responsabilidade de criarmos uma personalidade desta grande promessa no meio do povo de Deus para que o povo de Deus seja unisono algo de um só proceder de uma só intenção de um só objetivo qualquer ganhar almas para o Senhor se temos esse objetivo cada um de nós tem o seu trabalho e quer ver o resultado ninguém quer ver um resultado desastroso se nós queremos um resultado positivo recompensador logo o nosso Deus é um Deus também que tem os seus métodos as suas características e essa é algo que nós podemos entender que é o desejo de Deus que o seu povo esteja sempre buscando em oração seu trabalho a sua casa e na igreja do Senhor vamos vamos fazer uma oração agora vamos ficar de pé nessa oração uma das primeiras que podemos fazer neste ano que está iniciando Senhor que somos gratos por mais esse ano que o Senhor tem nos oferecido nesses primeiros dias primeiro domingo deste ano Senhor 2 de janeiro de 2022 nesta reunião em que estamos falando sobre esse grande tema que é a oração a personalidade desta grande promessa que o Senhor deixa registrado no teu evangelho de João capítulo 14 versículo 14 se pedir-lhes alguma coisa em meu nome eu o farei e nós estamos aqui como igreja do Senhor amamos a tua igreja amamos a tua obra Senhor nós interessamos pela tua obra consequentemente pela pelo crescimento da tua obra pelo crescimento espiritual dos teus servos que aqui se reúnem Senhor esse é o objetivo da tua igreja através dos teus servos oferecer o crescimento espiritual o amadurecimento espiritual como Paulo disse que não sejamos mais meninos inconstantes levados por toda roda roda de doutrinas mas que sejamos amadurecidos oh Senhor então nós estamos orando agora para que seja um ano de colheita um ano Senhor em que muitos cheguem ao arrependimento que o Senhor salve aqueles que ainda não te conhecem da nossa família que o Senhor entre com providência para aqueles que estão doentes para aqueles que estão oh Deus presos sobre circunstâncias de caminhos errados de semeadura na carne oh Deus intercedemos pelos nossos familiares Senhor esta grande promessa que o Senhor deixou registrado crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa que possamos dizer como disse Josué eu e a minha casa serviremos ao Senhor então Senhor nesta oração neste propósito Senhor colocamos isso em oração e sabemos que o Senhor o fará a mesma qualidade de sermos iguais a Elias a Eliseu a Paulo a Moisés de carne e osso cada um de nós possa ter a ousadia como diz o escritor aos hebreus de adentrar no santo dos santos e orar e interceder uns pelos outros é a nossa oração agradecidos em nome do Senhor Jesus e todos dizemos amém 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 Obrigado.